Olá, meu nome é Roberta Carnival, sou pesquisadora da Embrapa e vou apresentar os dados de pecuária dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta voltados para a produção de leite. Esses dados estão sendo apresentados no seminário sobre os resultados de experimentos de integração lavoura-pecuária-floresta da Embrapa-agro-sudo-pastoril e, inicialmente, o projeto que eu vou apresentar os resultados é de sustentabilidade de sistemas de produção de leite baseada em integração lavoura-pecuária-floresta em biomas de cerrado e transição. Conforme eu expliquei no vídeo anterior, foram geradas várias teses e dissertações e os resultados que eu vou apresentar agora são baseados nas três dissertações e três teses realizadas na área de pastagem mais eucalipto e na dissertação e na tese realizada na área de pastagem com fruticultura para a criação de bezerras. Então, essa é uma foto da área experimental, da base experimental. Os primeiros resultados foram realizados no quadrante de pastagem, nos três tratamentos, pleno sol, sombramento moderado e sombramento intenso. Então, esse aqui é um panorama da área, né, onde as novilhas na primeira fase e as vacas na segunda fase não tinham sombra, o sombreamento moderado, onde elas tinham que buscar sombra na lateral do piquete e o sombreamento intenso, onde a sombra era distribuída por todo o piquete. A hipótese inicial do projeto é que o excesso, a falta de sombra poderia limitar a produção animal, mas a falta de sombra também, ou o não impedimento das árvores, faria com que a produção de forragem fosse máxima. Já um sistema intenso, onde você tem uma ambiência máxima, os animais tinham uma ambiência máxima, mas uma produção de forragem prejudicada pelo sombreamento. E no sombreamento moderado, onde o animal poderia buscar a sombra quando houvesse desconforto, e a pastagem não teria uma influência tão forte do sombreamento, apenas nas regiões próximas às linhas de árvore. Então, os primeiros dados foram com o capim piatã, né, e o que se observou, a pastagem foi manejada sempre que o docel atingia 95% de acertação luminosa, e as pastagens com mais sombreamento apresentaram uma maior altura, principalmente em função de estiolamento, no caso de braquiária da piatã. Então, foi em torno de 8 centímetros mais alta, né, do que a altura de manejo do sistema pleno sol. A taxa de lotação praticamente não variou no período de uso com as novilhas do capim piatã, então, entre os sistemas praticamente não houve variação, mas com uma leve tendência de ter uma maior produção no plano sol, mas não foi estatisticamente diferente, então, o efeito maior foi do período, né, onde o período das águas foi mantido aí de 6 a 7, quase 8 A por hectare, e no período de transição baixou para 4 A, e no início do período da seca, já só com residual de forragem, essa produção, essa lotação já caiu para 2 A por hectare, tendendo a zero à medida que o sistema, à medida que as chuvas foram finalizando. Em termos de ganho individual, né, o sistema pleno sol e sombreamento lateral moderado foram iguais, né, mas superiores ao sombreamento intenso. E também foi percebida uma redução ao longo do período, né, então, a gente tinha aí animais ganhando até 600 gramas, 650 gramas em março, mas isso foi caindo, né, apenas no sombreamento lateral, que essa produção ainda foi mantida, mesmo no período quando a produção de forragem já era reduzida em função da redução da chuva. O ganho de peso por área das novilhas acompanhou a redução do período das águas, como eu mostrei no gráfico, e, consequentemente, associando a lotação com o ganho individual, a gente tem o ganho por área, né, que foi aí igual para pleno sol e sombreamento moderado, lateral, em torno de 700 quilos por hectare, e 528 para sobramento intenso, que, apesar de ser menor do que os outros, ainda é um ganho de peso bastante elevado para a condição de pastagem de braquiária. Alguns dados também pincelados, né, pincelados aí de comportamento animal. As novilhas, já no pico do período das águas, né, em fevereiro, onde a temperatura é alta, precipitação, muita chuva, né, os animais permaneceram, os animais do sistema pleno sol permaneceram 100% do tempo ao sol. Enquanto que os animais com sombreamento intenso, a maior parte dos animais, durante a maior parte do dia, permanecia a sombra. E os animais que tinham opção, né, porque o pleno sol não tinha opção de sombra, e o sombramento intenso não tinha muita opção de sol. Então, os animais que tinham opção, como é que eles se comportaram? De maneira intermediária. Eles permaneceram ao sol, nas primeiras horas do dia, e foram buscando sombra à medida que a temperatura foi aumentando, nas horas mais quentes do dia. Chegando ao máximo de animais à sombra, né, do meio-dia às duas da tarde. E os animais voltaram para, ao pastejo, né, e saindo do sol, da sombra, a partir das 14 horas, e retornando às 13h30. Então, os animais iam e vinham a todo momento do sol e da sombra para realizar o pastejo, como a gente vai observar no próximo gráfico. Então, os animais do sombreamento lateral, aqui azul, né, eles faziam, passaram a maior parte da manhã realizando o pastejo, depois eles iam para ruminação e ósseo, reduzindo, aí chegando a 20% ou nenhum animal nas horas mais quentes do dia fazendo o pastejo, e retornando a partir das 14h, que foi o horário, né, que os animais deixavam a sombra para buscar o alimento. Já os animais da sombramento intenso, eles tinham um grande volume de animais pastejando até as 11h da manhã, já que eles tinham sombra disponível, e depois da 1h até as 3h30, os animais, a maior parte dos animais, passaram pastejando. No sistema pleno sol, onde eles não tinham sombra para refúgio, eles passavam, o pastejo era realizado até as 10h da manhã, que era um pouco mais fresca, e depois, à medida que a temperatura foi aumentando, os animais iam parando, né, então esses animais ficavam parados ao redor do bebedouro e não realizavam o pastejo. Alguns até tentavam voltar para realizar o pastejo, que era uma indução natural do animal de voltar ao pastejo nesse horário, a gente percebe isso pelos outros tratamentos, mas esses animais não suportavam o calor e a radiação e voltavam à situação de inércia, parados, até que as condições melhorassem às 3h30, 4h da tarde, quando eles voltavam a realizar o pastejo. A segunda fase foi realizada com o capimassai, um pânico, e vacas em lactação. Para a altura, a gente teve praticamente diferença somente na fase inicial de primeiro ano dessa pastagem, quando a pastagem ainda estava em formação, então essa altura foi um pouco mais elevada, mas a partir do segundo ano, praticamente não houve diferença de altura entre os tratamentos. Então, a altura predominante para o pastejo do maçai variou de 60 a 70 centímetros e a altura de saída foi aí bem constante, ao redor de 30 centímetros. Semelhante ao que aconteceu com as novilhas, as vacas em lactação, elas permaneciam a maior parte do tempo ao sol, poucas vacas à sombra, nos momentos de ordem era dada a oportunidade da vaca se refugiar à sombra e por isso elas permaneciam mais tempo à sombra. Esses animais tiveram muitos problemas inicialmente, quando não recebiam essa folga em termos de sombra, ou essa possibilidade de acesso à sombra, chegando a ter animais sangrando, com sangramento nasal, e por isso foi oportunizada esses momentos à sombra para que o animal não entrasse em colapso. Já as vacas que estavam nos sombreamentos, nos sistemas com sombreamento moderado e intenso, permaneciam a maior parte do tempo à sombra, destacando os períodos onde elas até se destacavam no sombreamento intenso, mas praticamente foram alguns momentos do dia e elas foram muito semelhantes aos demais sombreamentos, aos demais sistemas com sombreamento. Então, quando havia sombra, os animais buscavam refúgio à sombra. em termos de pastejo, hábito de pastejo no período das águas, praticamente não houve diferença entre os sistemas, apenas nas horas mais quentes, os animais com sombra acabavam buscando mais o pastejo do que os animais em pleno sol, então, essas horas mais quentes e nas horas mais frescas acabavam destacando os animais do pleno sol que buscavam o pastejo, meio que compensando as horas de sol que eles não tiveram anteriormente e não teriam durante o dia. Em termos de produção de leite, esses não são os dados finais, são os dados parciais, nessa primeira fase até o inverno, os animais do sombreamento moderado, do sombreamento intenso e do sombreamento e do pleno sol sem sombreamento praticamente não mostraram diferenças, né, na média, mas houve uma uma leve maior produção dos animais com sombra, né, em relação ao pleno sol e mais uma uma um efeito bastante acentuado de estação, né, então o efeito houve um efeito muito acentuado de estação, né, para todos os tratamentos e um leve efeito aí da sombra, muito compensado pelo pleno sol, apesar do animal estar em estresse, muito compensado pelo maior produção de forragem e o sombreamento intenso muito compensado pelo animal estar numa condição de ambiência melhor, menos radiação, menos temperatura, né, em termos de produção por área, a produção das vacas traçadoras, né, foi praticamente idêntica, com um adicional aí que variou de 2,5, uma lotação adicional que variou de 2,5 para o intenso a 1,8 para o moderado e intermediário 2,5 por hectare por dia no pleno sol. Então, o que que significa isso? Que além dos 9.500, 9.800 quilos de leite produzido pelos animais traçadores, ainda houve uma lotação adicional de mais 2,5. Então, além da lotação das vacas que estavam em produção, houve uma lotação adicional de vacas fora da produção ou que a produção não devesse ser contabilizada. Então, aí você percebe que é uma produção bastante alta e que se essa lotação adicional fosse transformada em leite, esse número ainda seria maior. No período da seca, onde você não tem o efeito de lotação porque os animais foram suplementados, os animais do sombreamento moderado e pleno sol acabaram se destacando. Então, não conclusões, mas considerações finais, porque esses dados ainda estão em processamento para ter uma conclusão mais assertiva. Então, como considerações finais, o sistema com pleno sol apresenta desempenho animal muito em função da produção de forragem, mas os animais não têm condições mínimas de ambiência, tendo sido necessário fornecimento de sombra nas horas mais quentes do dia para evitar o colapso desses animais. O sistema com sombreamento intenso, apesar de prover ambiência, a produção do capim foi muito prejudicada, principalmente quando as aves estavam mais velhas. E o sistema com sombreamento moderado, ele apresenta como uma situação intermediária em relação aos resultados, tendo a produção de forragem afetada pelo sombreamento, mas um grau muito menor do que o sistema intenso, mas mantendo a produção de leite em níveis semelhantes ao pleno sol. Então, como eu disse, os dados ainda estão em fase final de elaboração para que uma conclusão seja realizada. Então, agora eu vou passar para os dados do sistema com fruteiras para a criação de bezerros, né, então, esses dados foram coletados para o sistema de Tifton com Cajazeira, com Caju Embrapa 51 e CCP 76, com Goiabeira e com Aceroleira. A idade, a altura final das árvores ao final de experimento, já foram muito próximas da altura de idade adulta, a não ser pelo Cajá, que era uma, foi cultivado por meio de semente, né, então, ela tinha um, não é tão precoce quanto as outras, né, mesmo assim, ela apresentava maior altura em relação às demais árvores. A Aceroleira, que tem uma idade adulta esperada de três metros, finalizou o experimento com metro e oitenta, e a Caju e Goiabeira finalizaram com uma altura já muito próxima da idade adulta. A Cajazeira, ela apresentou, apesar de ela apresentar uma altura bastante interessante, uma arquitetura muito boa em termos de, do que se espera para uma árvore em sistema susto-pastoril, ela apresenta esse hábito caducifólio, que até sete anos após o experimento, após o plantio, ainda apresentava esse hábito, ou seja, no período da seca, os animais praticamente não tinham sombra, né. Em termos de ganho de peso diário, né, a Aceroleira foi a fruta que mais se destacou em termos de desempenho, e nós vamos entender depois porquê, enquanto as demais foram muito semelhantes, né, em termos de desempenho desses bezerros. Nesse período inicial, os animais consumiam pastagem de tifton, e nesse período final, esses últimos três vezes, os animais recebiam silagem. Então, recebendo silagem, houve uma elevação do desempenho, muito em função da escassez de forragem que foi observada no período experimental, em função de um ataque do bicho-bolo, né, que comia raízes, as raízes do tifton reduzindo bastante a produção. Então, a pastagem foi bastante debilitada no período da chuva e nascer que os animais receberam silagem e acabaram tendo um ganho compensatório. As aceroleiras, como eu disse, elas se destacaram em função do hábito do animal ramonear a árvore. Então, apesar de haver ramoneio nas outras, os animais chegaram a se alimentar das árvores de acerola. em termos de ganho de peso, de ganho de peso por área e taxa de lotação, a taxa de lotação foi crescente, não por inserção de animais, mas porque os animais iam crescendo nessa fase, então, praticamente, a lotação no período da pastagem, das águas, foi mantida e o ganho de peso por área também foi mantido, sendo mais elevado no período da seca, onde foi possível suplementar os animais. Em termos de taxa de lotação, a taxa de lotação foi muito semelhante, tendo um pequeno destaque para o cajueiro, que recebeu um animal a mais durante o período, mas que não efetivamente isso se reverteu num melhor desempenho do sistema. Apenas a pastagem demonstrou, foi aumentada a lotação, demonstrou a produção, foi aumentada a lotação, mas essa pastagem não suportou acabando, acabando tendo que reduzir essa lotação. Então, praticamente, não houve diferença em termos de lotação dos animais. Em termos de danos, a literatura clássica mostra que os danos causados pelas metodologia utilizada para avaliação de danos mostram um alto nível de danos para as acerolas, para a acerola e para os cajueiros, e menor nível de danos para a goiabeira e cajazeira. No entanto, a gente percebia que só essa informação dos danos não era suficiente para justificar o que a gente via no campo. Por isso, foi desenvolvida uma nova metodologia que seria a avaliação de impacto desses danos. E quando a gente avalia o impacto desses danos, a aceroleira apresentou um impacto muito negativo, apesar de ter um grau de dano médio. Cajazeira que apresentou não apresentou muitos danos e também não apresentou nenhum impacto. cajueiro e os dois cajueiros que apresentaram um grau de dano maior, eles apresentaram um nível de impacto para a árvore muito pequeno. E a goiabeira que quase não apresentou impacto, mas o impacto que teve, o dano que teve, não apresentou dano, o dano que teve, teve impacto positivo, que moldou, tanto para os cajueiros como para as goiabeiras, ou os animais acabaram moldando e limpando a saia da copa da árvore, deixando a árvore com um aspecto melhor para o sistema. Então, aqui uma foto mostrando a questão da aceroleira, então, essa é a mesma árvore antes do animal entrar, então, você vê que a árvore já estava produzindo, produzindo bem, quando os animais entraram, praticamente não sobrou muita coisa dessa árvore. Então, como conclusões, a utilização de aceroleira, variedade sertaneja, não foi indicada para a assistência do pastorio, para aves erros, devido à inviabilização das aves por ramonê, então os animais gostavam de comer, eles comiam a árvore, então, o sistema não acontece quando algum dos componentes não consegue se desenvolver. O uso da cajazeira, ela pode ser recomendada, mas com uma certa restrição, por quê? Porque ele promove sombra suficiente somente no período das águas, no período da seca, que é uma época crítica em algumas regiões, principalmente onde esse experimento aconteceu, no norte do Mato Grosso, como mostrei na foto, praticamente não não tinha sombra para os animais e isso acaba limitando o seu uso no sistema sul-pastoril. E a utilização dos cajueiros, ela é indicada, porque além de proporcionar um desempenho adequado, ainda promoveu sombra para os animais o ano todo. E da goiabeira também, a goiabeira ela foi indicada, ela pode ser indicada também para sistemas sul-pastoril pré-bezerros, porque forneceu sombra suficiente e um desempenho adequado. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e agradecer a toda a equipe que fez parte desse projeto, era uma equipe de mais de 50 pessoas que fizeram parte desse projeto nesses 10 anos. Obrigada.